Vai autorizar a arbitragem ao Tontom, aliás, o Tontom soltou a bomba de Jalazá, você pode! Eeeeee! Eeeeee! Para uma batida, você pode! Eeeeee! 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 Incrível! Impressionante! O Aronca virou o time do Campo do Rio, buscou o empate! Eeeeee! Acabou o jogo! E não! Um jogo aqui no Aronca! Eeeeee! Eeeeee! Incrível! Impressionante! Impressionante, meus amigos! Eu só acredito que o Tontô narrando! Que jogal de bola! Impressionante! O jogo estava 2 a 2! Nos últimos instantes! O Tontô soltou uma bomba! Ela desviou na barreira e entrou! O Aronca chegou a virada! Depois de estar perdendo por 2 a 0! Na saída de bola! O time do Campo do Rio! Com o Bernardinho! Soltou a bomba! E deixou tudo igual! E o jogo acabou! Oooo! Ooooooo! Ooooooo! Ooooooooooo!